Por falarem coisas mundanas, né? Eu queria dizer que aqui na Faria Lima pega fogo, cabaré. É engraçado essas coisas. Às vezes a gente acha que jornalista tem muito dessas coisas, vocês sabem. A gente gosta de parecer inteligente, aquela coisa de falar, discutir grandes temas. Mas no fim das contas, o que vocês gostam mesmo, e a gente também, por baixo dos panos, quando ninguém está olhando, é de uma boa fofoca. O que aconteceu? Então, anteontem, a Polícia Federal deu uma batida lá na Empiricus. Deixa o rapaz aí, ó, pra cá, né? Opa, aqui, ó. Que é co-CEO e um cara que eu admiro muito, quero deixar bem claro isso. Gosto muito dele, Felipe Miranda. Co-CEO e CIO da Empiricus Research, que é uma casa de análise de investimentos. Vocês já devem ter visto ele aí, já em alguns lugares. E aí deu uma batida lá, prendeu computadores e outros equipamentos eletrônicos que tinham correlação aí, ou tinham relação com o Felipe Miranda. Por quê? Isso é parte de uma operação da Polícia Federal chamada Mão Dupla, que investiga. Alguns aqui vão lembrar. Quem não é muito de mercado, talvez não saiba. Mas teve um vídeo apócrifo, muitos anos atrás, em que uma pessoa vestida de palhaça, uma moça vestida de palhaça, pintada, etc. Fazia algumas acusações sobre o Traders Club, que mudou de nome para TC. E o próprio Traders Club acusou o Felipe Miranda de que ele estaria por trás disso tudo. Até agora nada foi provado. A polícia, a CVM, a Polícia Federal estão investigando ainda esse caso. Mas o problema é que durante as investigações apareceu uma denúncia contra o Traders Club por manipulação de preços de mercado. Não vou explicar exatamente o que é aqui agora, mas é tentar manipular os preços colocando ordens lá no book. Para quem mexe com a ação, você vai lembrar que tem um book lá que aparece para você. Quanto que o nego está pedindo e quanto que os caras estão pedindo para comprar, quanto que eles estão oferecendo para vender. E aí você operaria isso aqui de algum jeito a induzir as outras pessoas a mudarem os preços e você faz uma grana em cima disso, chamado spoofing. E apareceu essa denúncia anônima durante as investigações e a Polícia Federal também está atrás disso. A batida que teve no começo da semana lá no Empiricus aconteceu concomitantemente lá no TC. Pode colocar aí, meu querido Joelto. E aí o alvo era não só o Traders Club, como também o CEO do Traders Club, que é esse rapaz simpático, bonito, bem arrumado, chamado Pedro Albuquerque. Lá também pegaram o celular dele e computadores. Tudo isso faz parte desta investigação do vídeo e de manipulação de preços de mercado. A gente não sabe exatamente o que é, que parte da investigação é essa, mas a operação já tem nome sugestivo, que é a operação mão dupla da Polícia Federal. Tá bom? Foi isso. Lá na terça-feira, então, a Polícia Federal esteve ao mesmo tempo aqui na Faria Lima, no prédio do TC e no prédio da Empiricus. O TC ainda está na Faria Lima, né? Ou mudou? Tá? Tá na Faria Lima. É, ali pertinho. Bom, beleza. Então é isso. E aí, rapaz, isso aí rodou o Twitter ontem, viu? Se preparem. Mas é isso, isso é uma investigação antiga, né? Isso tem, esse de 2021, se não me falha a memória. E tá rodando por aí ainda a Polícia Federal e a CVM tentando descobrir se houve ou não manipulação de preço de mercado e quem está envolvido na produção daquele vídeo apócrifo da palhaça que falava que os investidores estavam sendo feitos, por isso ela estava vestida de palhaça, de bobo, por uma casa de análise. Muito bem. Obrigado.